E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um videozinho, que porra, que porra que era essa? Caralho velho, tinha um radar ali mano A narizão logo de cara mano, depois da curva Então estamos aqui no rolezinho, 3, 4, 5 motos Estamos indo no Sinturita Pequeninga, na posta da Vale Sinturita interior E aí E aí E aí Então tá, eu, o Minoro, o Wilson, o Paulino e o Júlio O volezinha aí, ri voinha, pá Põe só a reta na Raposa, que louco! Amarim, que no reto vai por Ourinha Caraca, será que é a plantação aqui? Agora vou ter bicho na lente Voil na lente Marim, que no reto vai por Rua Marim Marim Caraca